Não disfarce, eu já vi tudo que eu precisava Dessa vez, qual será sua desculpa esfarrapada? Fala logo, vai, desembucha, vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular mandaram por engano Juro, eu não conheço, nunca vi essa pessoa Para de chorar, estamos brigando à toa Eu te avisei, e se for fazer Faça bem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Tá me chorando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida Mentira, mentira Tá me chorando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita, é o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Nael Zevedo, me perdoa só mais uma vez Eu prometo que eu não faço mais Quem perdoa é Deus, meu querido Erra é humano, persistindo o erro é Diego Ferrari Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei, e se for fazer E faça bem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Você tá me chorando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida É mentira, é mentira Até me chorando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Cansei das suas mentiras Sou fiel, você acredita É mentira, mentira Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras